Melhor jogador do Atlético recebe proposta irrecusável e toma decisão. Te falarei um pouco mais sobre esse assunto então para que isso esteja ocorrendo se inscreva no canal e atirei notificações. O atacante Hulk, do Atlético Mineiro, recebeu uma proposta milionária de um clube turco, mas optou por continuar no galo. Segundo informações, a proposta era bastante vantajosa financeiramente, mas o jogador não quis deixar o time mineiro no meio da temporada. A diretoria do Atlético também vê com bons olhos a permanência do jogador, que tem sido um dos destaques da equipe nesta temporada. Na minha opinião, seria uma grande perda de elenco, mesmo com uma situação financeira grave, será importante continuar com o jogador. Comente sua opinião sobre o assunto. Inscreva-se no canal e ative as notificações.